Bom pessoal, e hoje nós vamos continuar a série sobre riscos no comércio exterior. Nós vamos falar hoje sobre riscos logísticos. Eu já estou aqui para cruzar a rua e ir ali para o nosso escritório estúdio para gravar essa videoaula para vocês. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve agora. É muito simples e semanalmente você vai receber conteúdos para você se desenvolver no comércio exterior. Esse canal foi feito para ajudar você que quer exportar, importar, internacionalizar sua empresa. Então se inscreve aí, deixa seus comentários, interaja conosco e logo após a vinheta nós vamos falar sobre isso. Rissos logísticos, para que você realmente, o teu barco não afunde junto com os teus containers. Então a gente vai falar sobre isso. Fica nesse vídeo até o final. Eu vou lá agora. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal AcelerExport. Um canal que foi criado para ajudar você que é empresário, estudante, profissional, que quer entrar no comércio exterior, seja na exportação, importação ou mesmo você que quer internacionalizar sua empresa, abrir filiais pelo mundo. Nós aqui podemos te ajudar. Caso você realmente queira nos contratar, entre em contato comigo, mande um e-mail para contato arroba celerexport.com ou através do nosso WhatsApp corporativo 11 27 37 7660, se você está em outro país, você põe 55 que é Brasil 11 27 37 7660 e a gente entra em contato com você para te dar o apoio, agendamos uma reunião para entender o seu caso e se for possível vamos ajudar a sua empresa ou a você mesmo desenvolver a sua carreira, tá bom? Como vocês sabem, na semana passada nós já falamos a respeito de riscos, riscos no comércio exterior, tem gente que só fala do lado bom que o comércio exterior você ganha em dólares ou em euros enfim, e que é uma maravilha, é muito bom, o comércio exterior é fantástico eu não estaria nesse mercado há 30 anos se não fosse bom, eu venho trabalhar todos os dias contente porque é um trabalho desafiador apesar da situação atual tanto da questão logística, dos custos, dos fretes, toda a pandemia mexeu muito com o comércio exterior mas é um desafio gostoso de você enfrentar e quando você vence você ganha dinheiro essa que é a grande realidade, ninguém faria isso se não tivesse um prêmio e os prêmios são bons porém a dificuldade ela existe também e é pra isso que é essa série tá, então semana passada eu falei a respeito dos riscos financeiros se você não assistiu assista vai estar aqui embaixo os links são vários links eu vou mencionando e você vai aprender primeiro, outra coisa um vídeo rápido uma vídeo aula de 15 minutos como essa aqui é impossível eu conseguir tirar todas as suas dúvidas eu vou te chamar a atenção vou procurar ser o mais detalhado possível mas são 15 minutos não tem como você fazer milagre com esse tempo tá certo segundo, tá hoje nós vamos falar sobre os riscos logísticos no transporte internacional na próxima semana nós vamos falar sobre os riscos que você pode ter na aduana e por último nós vamos falar sobre os riscos comerciais tá aquilo que pode acontecer na sua operação no relacionamento com os clientes então ó vamos lá sem perder tempo então gestão de riscos tá na logística no transporte primeira coisa que você tem que aprender é sobre incotermos quem já é da área sabe muito bem o que é isso mas de repente você é um empresário e quer entrar e esses termos parece que é algo assim pra quem é pra o despachante aduaneiro mas não é você como empresário você precisa entender e é isso que eu vou explicar em seguida tá depois eu vou falar pra vocês sobre os cuidados que você tem que ter com a carga tá certo e depois eu vou falar sobre as licenças pra você exportar e importar e por último eu vou falar um pouco sobre a questão de armazenagem no destino tá no país que você exportou então já vamos falar direto sobre incotermos primeiro os incotermos tá eles foram criados pela organização mundial das câmaras de comércio chama international chamber of commerce ICC ICC international chamber of commerce tá e o site é esse aqui ó iccwbo.org ela foi fundada em 1919 com sede em Paris hoje continua lá eu vou deixar inclusive o link pra que você visite tá o portal e lá você vai ver o seguinte as regras chamam incotermos rules tá e a cada 10 anos eles atualizam essas regras ano passado 2020 teve uma atualização logo em janeiro saiu uma atualização mudando e pra você entender você que não é da área você que é um empresário e não sabe muito bem o que significa tá pra que serve o incotermos ele tem a ver com as responsabilidades no transporte desde que você sai da sua fábrica até que você embarca a sua mercadoria ou leva até o destino com esses códigos a norma ela diz exatamente até onde vai a sua responsabilidade logo tudo começa no modal então você tem incotermos específicos só pro modal marítimo tá certo e também você tem outros tipos de incotermos tá para o transporte marítimo aéreo rodoviário inclusive através de rios e também o ferroviário tá mas normalmente os modais mais usados são esses o marítimo o aéreo e o rodoviário tá os mais usados é incotermos no marítimo é o FOB o CFR e o CIF a maioria dos embarques marítimos no modal marítimo tem a ver com esses três modais se você eu vou explicar um pouquinho mais agora mas se você quer se aprofundar tem um vídeo aqui no nosso canal você vai ver até imagens desse vídeo onde eu explico detalhadamente o que é cada um desses é um vídeo que já foi assistido por mais de 10 mil pessoas assista também vai estar o link aqui tá chama incotermos 2020 o link tá aqui abaixo aí você vai se aprofundar nos demais aqui eu vou dar um exemplo pra você porque eu tenho que falar de outros temas também tá certo então veja o FOB ele define que a sua responsabilidade vai até tá o costado do navio ou seja até que o container ele sai da sua fábrica vai pela estrada chega no porto é carregado em cima do barco tá até aqui é responsabilidade sua se aqui o container cair e tiver uma avaria você é o responsável quando você colocou o container tá o seu agente de cargas no navio a partir daqui é responsabilidade do importador então digamos que o navio aqui afunde uma bomba acontece aqui um exemplo drástico quem tem a ver com esse problema é o seu importador porque você vendeu fob agora se você vendeu cfr tá custo e frete a responsabilidade no transporte é sua também agora veja que aqui não tem o i do cif o cif o i quer dizer o que insurance seguro se você vendeu cif essa mercadoria tá segurada se der um problema o navio afundar a seguradora que você contratou vai restituir o valor dessa mercadoria se você vendeu sem o seguro você não é responsável pelo seguro deu um problema aqui digamos uma tempestade caiu o navio no mar a responsabilidade é do seu importador agora se ele não contratou o seguro já é um problema mas você vendeu o cfr você está dizendo para ele com esse incoterm que você não contratou o seguro ele tem que contratar se você contratou a responsabilidade é toda sua e assim pessoal tá os outros incotermos o Xworks tá que é esse EXW o FCA que é o Free Carrier e o CPT é a mesma coisa para os outros modais aéreo aéreo rodoviário agora você também pode usar esses incotermos para o marítimo contudo se você tem o incotermo específico só para o marítimo você deve usar aqui o mais especificamente possível para que isso fique claro então os incotermos eles servem para isso para definir responsabilidade para você se aprofundar entender mais assista o outro vídeo tá certo bom agora vamos falar a respeito tá das licenças e outros detalhes sobre os riscos logísticos tá uma coisa que você precisa entender e precisa pesquisar é o portal do Syscomex esse portal do Syscomex tá que também tem o link aqui embaixo ele faz parte do programa de facilitação do comércio exterior que isso é a nível mundial o Brasil está integrado nisso e esse programa ele está em pleno vigor funcionando e praticamente está chegando já na sua totalidade de implementação dos módulos acabou de há dois meses atrás implantar a do INPE que é a declaração única de importação e no ano que vem 2022 vai completar toda a estruturação do portal mas ele já está bastante completo são nove módulos e lá você precisa realmente entender rapidamente vou falar dos nove módulos o primeiro módulo é para você registrar as operações tanto dos importadores como dos exportadores então a DUI que é a declaração única de exportação você vai colocar aqui a do INPE aqui depois tem um segundo módulo que é usado pelos agentes de carga cadeia logística terceiro remessa expressa postal quando você quer fazer uma remessa desse tipo então registra por aqui depois tem um quarto módulo que é para os bancos instituições financeiras porque você vai poder também pagar muitos das obrigações dos impostos e taxas diretamente no sistema e para isso os bancos eles vão se conectar já estão se conectando passo a passo as instituições financeiras estão aderindo ao portal quinto administração pública que são os órgãos intervenientes e anuentes então todos esses órgãos que por exemplo o ministério da agricultura o mapa está aqui anvisa está aqui administração pública depois tem um módulo só para certificação OEA para você se tornar uma empresa OEA importante você saber inclusive também temos um vídeo aqui falando sobre o que é o programa OEA que pertence também ao programa de facilitação depois o sétimo módulo habilitação da empresa para acessar o Syscomex então você ter o radar ou seja poder registrar exportações ou importações hoje é muito simplificado o oitavo módulo porto sem papel que é justamente você poder fazer o desembaraço totalmente digital isso também já está sendo implementado o processo a ideia dele é digitalizar ao máximo para que realmente não tenha carimbos e papel circulando só informações e por último pessoal esse que eu queria recomendar acesso público no acesso público você pode acessar sem precisar do token do CNPJ então você acessa e lá você escolhe o que você quer aprender exportação importação e aí você vai entender tá sobre as normas as licenças entre aqui e verifique tá e aí agora para a gente encerrar o vídeo tá eu vou falar rapidamente sobre que riscos você deve ter com o cuidado por exemplo da carga primeiro se é um alimento lembre-se que um processo importante tá é a fumigação ou seja evitar pragas então se é um alimento in natura como por exemplo milho soja arroz a carga precisa ser preparada você não pode simplesmente pôr no container e tudo bem então se essa carga chega no destino e ela exige um processo de fumigação que é esse processo químico um determinado produto químico que mata possíveis pragas a carga simplesmente ela é rechaçada e tem que voltar para a origem tá certo então é muito importante você entender que a sua carga precisa ser preparada conforme é o produto o que você está transportando mas Carlos como que eu sei isso seu agente de cargas por isso que é importante você contratar um agente de cargas que te dê assessoria se você não contratar um agente de carga que te dê assessoria você vai ficar travado você precisa ter isso então a carga precisa ser preparada agora é um tecido o tecido já não precisa tá então essas normas quem conhece muito bem são os agentes de cargas e os despachantes aduaneiros mais experientes procure um profissional como esse ah mas eu não conheço entre em contato conosco nós podemos indicar bons profissionais para você tá para que você faça as operações com segurança tá certo então lembre-se que a carga precisa ser preparada não é só embalar existem preparações adicionais para que no destino a carga seja recebida se não fica no porto ou mesmo ela é devolvida um certificado tá que não exista uma licença que não exista por exemplo a mercadoria é obrigada a voltar então se é um alimento ou um produto perigoso você precisa ter um certificado chamado IMO que é o de produto perigoso aqui no Brasil também tem só que na exportação e importação é muito mais problemático então você precisa saber se o seu produto como que você sabe isso através do NCM tá ou do HS Code tá lá diz o tratamento tanto para exportar como para importar você precisa conhecer as regras agora você também precisa conhecer as regras do destino como que você faz isso sabendo através dos profissionais capacitados para te dar essas informações os despachantes ou agentes de cargas de outros países pode te falar isso daí não tente fazer na no escuro que você vai ter problemas é um grande risco e a mercadoria volta e você que vai ter que pagar por isso por último pessoal armazenagem tá você precisa saber muito bem se a sua mercadoria precisa de uma armazenagem especial no destino tá e aí você precisa combinar isso com o seu importador como você vai fazer isso daí só que todo esse estudo tem que ser anterior você tem que planejar tudo isso por isso a importância de você contratar agentes de cargas que tenham abrangência internacional e possam te orientar tá certo para você fazer toda essa logística porque se a armazenagem não for adequada pode deteriorar o seu produto que seja um alimento e aí o prejuízo vai ser seu então é isso que você precisa realmente entender existem mais outros riscos tá que você precisa se aprofundar para isso são os nossos cursos aprofundados nós temos a nossa formação master trader avançado onde a gente aprofunda são horas de treinamento e que hoje você pode contratar no hotmart ou no simpla e nós fazemos a mentoria individual com você com a sua empresa um programa especial então contrate esse serviço contrate esse nosso curso assista as aulas e depois a gente faz as mentorias individuais tá certo próximo ano nós vamos fazer novamente as turmas mas esse ano agora só individualmente tá bom eu espero que você tenha gostado de mais desse vídeo do canal acelera export se gostou dá teu like agora tá é muito importante e na próxima semana mais uma videoaula com conteúdo especial pra você que quer entrar no mundo do comércio internacional um abraço eu vou ficando por aqui sucesso a todos tchau tchau tchau